E aí galera do violão, nesse vídeo eu vou passar uma dica muito legal de como você pode tocar a harmonia mais sofisticada usando extensões de acordes, inversões, escala corde e por último usando as conduções de voz, muito usado por pianista E para baixar o material de apoio dessa aula é só você entrar na área de membros lá do meu site e baixar o material, beleza? Então vamos lá para a aula prática Vamos começar com as extensões de acordes As extensões são todas as notas que não compõem o acorde No caso, as mais usadas são a nona A décima primeira, que no caso eu vou usar o onze mais Que é o sustenido em dó E a décima terceira Que eu vou usar aqui Nessa forma a gente conhece, é mais conhecida essa forma aqui, né? Mas como eu estou tocando aqui nessa região Então Eu posso tocar assim, ó Aqui continua dó, só que eu estou fazendo o sol, né? Na ponta E a décima terceira aqui, que é o lá Você pode aplicar também nos acordes menores, né? O Ré menor Aí o Ré menor com nona Ré menor com sete nona, né? A décima primeira também aqui, ó E nos outros shapes Eu não vou passar os outros shapes, senão o vídeo vai ficar muito longo É só você estudar no material de apoio lá, que eu já lhe indiquei Então, eu vou passar agora para o escala acorde Você sabendo as inversões dos acordes, ó Né? Essa aqui, ó Essa aqui também E a outra Eu vou incorporar aqui as notas da escala Então ficaria como? A outra dica, e muito interessante, que os pianistas usam É a condução de voz É porque no violão a gente costuma fazer acorde assim, né? Fechadinho aqui, ó E cada notinha que a gente faz aqui, a gente chama de voz, né? Essa é a voz, essa é a outra Então, ó Todas as vozes sobem Ou então todas as vozes descem Então, pro pop, ele fica até interessante Mas se a gente for tocar uma música lenta É... não fica tão, né? A harmonia fica muito pobre Porque todas as vozes estão subindo Ou então estão descendo Estão naquele movimento paralelo E o pianista, você pode perceber que quando ele tá tocando A mão dele, ele faz todas as inversões numa mesma região Então a gente pode aplicar essa ideia pro violão também É... eu vou dar um exemplo aqui muito simples e prático É... sobre o 2-5-1, que é o Ré menor Sol 7 E resolvendo em Dó Mas eu vou fazer o caminho das vozes Então vamos lá Aqui é o Ré menor Vou fazer o Ré menor nesse empilhamento aqui de dedo Ó Ré menor A terça menor A sétima E a terça menor de novo aqui Agora eu vou fazer o Sol 7 Fazendo o menor esforço possível aqui, ó Que seria dessa forma Né? O que foi que mudou aqui? Eu mantive essas duas notas Essa daqui do mindinho Essa aqui do dedo 2 Agora essas duas vozes aqui Essa e essa mudaram Ó Então elas criaram independência Uma desceu E a outra subiu Esse efeito que fica bonito na harmonia E agora eu vou pra Dó O que é que vai acontecer, ó O que foi que houve? Essa voz continua no mesmo canto Essa aqui Essas duas aí Que fizeram movimentos opostos E essa aqui desceu Então criou a independência de voz Agora eu vou tocar O 2, 5, 1 Dessa forma Bom galera, então eu espero ter ajudado de alguma forma E quem quiser se aprofundar mais no acompanhamento Quiser uma aula mais detalhada Eu tenho um treinamento chamado Violão Acompanhamento Onde eu ensino todas essas técnicas e outras Bons estudos E até a próxima Valeu!